Seu Instagram mudou? A partir de hoje está liberado o modo noturno para quem usa celulares com iOS 13 ou Android 10. Hoje a gente vai te mostrar como usar o novo modo no iPhone. Se liga! Para isso, você tem que vir aqui em Ajustes e verificar se o seu iOS está atualizado. O próximo passo é usar o modo escuro no seu celular. Volte nas configurações e clique em Tela e Brilho e em seguida escolha o modo escuro. A próxima etapa é atualizar o seu aplicativo do Instagram para ter o modo escuro. Depois de fazer isso, pronto! O seu aplicativo já estará com o modo escuro ativado. Agora é só usar o novo modo para reduzir o impacto visual da iluminação e diminuir o consumo de energia da bateria. E aí, aprendeu a ativar o novo modo? Para saber essa e outras dicas sobre o Instagram, é só ficar de olho aqui no TecTudo.